A história do cego, sempre me contaram assim, isto foi em 1901, que havia uma pessoa que era cega, veio para aqui mais a sua mulher, que era a dona Teresa, fazer bolos, não tão pequenos, mas maior, e maior, eram as tortas grandes, os quijinhos grandes, os outros bolos todos grandes, que naquela altura não era fácil dar a vender bolo um a um. E depois, mais tarde, com a sua filha, dona Albina, essa aí começou mais a refundar a questão, a dona Albina começou a trabalhar mais os bolos mais pequenos, a dona Albina, e já a sua filha, dona Teresa, também, que se chamava-se dona Teresa, começaram a fomentar isto, obraram-me que isto antes era uma pastelaria, mas não era bem pastelaria, era uma casa que andava quatro. O que nome representa? Isto em 1975, o meu pai ficou com este negócio, com esta pastelaria, e eu daí comecei logo a ficar com ela também, não é verdade? Portanto, eu estou aqui há, desde 1975, portanto, estou aqui há 42 anos, mais ou menos, estou aqui há 42 anos com ele. Aprendi com os mais velhos, aprendi com o meu pai, a trabalhar aquilo que se faz, estou só baseado naquilo que faço. Então, a coisa então é simples, é uma massa de panoló com doce de toques, é apenas isso. Aprendi com a pele que éρά, porque aprendi com os mais cool nombres. Legenda Adriana Zanotto